O que é isso? Vamos lá. 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 Ah, não, 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 não tem vídeo, né? Já se encha o outro dia, que não está tão vídeo, né? Não, 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 não. o cara não dá namei não dá para a ver não é? é certo, não é? eu tô com fia não dá para a ver não dá para a ver Ah, olha, tem mais... E o que você quer dizer? É isso mesmo? Não, não... O que, o que, o que, o que, o que? Eu não entendo, o que é problema? O que é isso? Não, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Você passa... tem uma talidade de melhorar. Não entendo, ele não entendo em observed. O que, tem uma tal forma de me falar? Tem uma tal forma de mudar... Não fala o que outras? Esse é uma OT ruim giratas? Então você vai fazer com você? Ou você vai viver com a vida? Como você vai dizer? Ou você vai pensar assim? Assim, como você vai fazer, não é? É uma coisa mais bonita. Sempre vai ser um grande, uma pessoa que vai ser uma vida. Como você vai ser uma vida como na Terra. Você vai ser um grande, não é? Não é uma vida, não é? Então, como você vai ser sempre. Eu vou ser assim. porque você está em sua vida e você vai dizer que você vai vai dar uma ideia Tio, que é isso que eu preciso ? Cê é aquilo que eu preciso ? Não importa, você tem etc... Não importa o que eu preciso ? Não importa É isso que eu preciso de você Essa aqui eu preciso de você de uma coisa É uma coisa É uma coisa Obrigado por assistir. Como é? Ei, não sei É o jeito. E o que? E o que? Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei 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 O que é que ele não pêcheu? Me não pêcheu Minha vida ainda pior que essa Olha só Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Nodem Certo Escolhente Escolhente Mãe Lâcha É que o mesmo Não entendi É tudo isso Ano É tudo hoje Não entendi . . . . Be true, né? Be true, né? Нет, нет, грудь. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Amém. 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 Tchau. Tchau. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. 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 Может, наоборот? Não posso te dar um pouco? Não, não posso te dar um pouco? Não, não posso te dar um pouco? Ruta-Ruta Não, não morro, não morro Não morro, não morro Não, 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 não. Não, 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 não. Por que ele não se engana? Porque ele não é assim. Ele não sabe. E o que? Por que ele não me enviou? Não, 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 não. Como você pode dizer, eu não entendi. Não sabe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Eu acho que isso acontece. É isso mesmo. Tchau. E aí, vamos lá. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. . 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 Não, 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 não O que é isso, é tão engraçado! Não é tão engraçado! o cara do que você tiver você o que você tem a Ah, o que é essa? O que foi? É sim, é isso aí, não é surgue? Então é, tem tudo isso aí que você fala? Ele... Eu sim não entendiado, viu? Ah, não é, não é? Eles ela agora assim assim, ou não é? E não entendiado? Não, não é? Ele já e falou? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.